Olá, está começando o programa Empresários de Sucesso TV e hoje vamos receber nessa série de reportagens Bruno Moreira, diretor comercial da Energi Geradores e Paulo Moreira, fundador, diretor e também presidente da Energi Geradores no Brasil. Olá Bruno e Paulo, é um prazer recebê-los aqui no nosso programa, sejam muito bem-vindos. Olá Alain, muito obrigado pelo convite, oportunidade de estar participando do programa, esperamos estar contribuindo aí com as respostas, esclarecimentos aí da nossa área de segmento de energia. Olá Alain, obrigado pelo convite, vamos falar um pouco da Energi da nossa história. Sim, vamos começar então falando exatamente disso, como é que surgiu a Energi Geradores, Paulo? A Energi surgiu nos anos 2000, em 2003, foi o início da Energi, aonde a gente tinha uma reunião entre amigos e empresários, eu já estava no ramo, tinha essa parceria com eles de serviço, e aí iniciamos e foi um incentivo, aí iniciamos a empresa. E Bruno, a Energi hoje é conhecida por desenvolver projetos de manutenção e instalação de geradores a gás e também a diesel, fala um pouco disso para a gente. Alain, é nosso, como o Paulo bem comentou aí, iniciamos em 2003, muito focado na parte de serviços, de manutenção, e com o decorrer desse tempo, entramos aí também na parte de fornecimento, então a gente fornece aí todas as soluções, o segmento aí de grupos geradores, tanto os geradores a diesel, mais tradicional no país, como também a tecnologia dos geradores a gás, que é um produto que a Energi aposta muito desde aí de 2014, então a gente tem uma atuação muito forte nesse cenário, um amplo sistema de engenharia, uma equipe ampla de engenharia, trabalhando porque a gente vê aí que isso é o futuro, e a gente pretende aí fortalecer cada vez mais esse segmento de geração através de outras fontes, não só a fonte diesel, como a fonte dos geradores a gás, e de energias renováveis, biogás, então temos bastante projetos interessantes aí surgindo e sendo tocados aqui pela Energi, para a solução de energia no país, tá? Muito bem, e Paulo, nessa sua longa jornada aí, trabalhando nesse segmento, qual foi o seu principal desafio aí nessa trajetória, antes de criar a Energi? Bom, eu venho já após 30 anos, após trabalhar no ramo de empresa, em série de grupos geradores, comecei a minha trajetória nova, ainda jovem, 16 anos, já estava trabalhando nessa área, foi crescimento profissional, veja que depois desse período aí de 30 anos, que nós começamos a Energi, tá? E a mais dificuldade que a gente tem, foi no impasse, lógico, foi os investimentos, porque não teria apoio, mas aí crédito, mas como eu tinha uma boa reconhecimento do mercado, dos fornecedores, e já a gente foi liberando, foi abrindo crédito, alguém usava a lista nos ajudando para poder iniciar esse trabalho, porque realmente é complicado quando se fala iniciar o capital de comércio de investimento, e você tem que investir tanto em equipamento para você começar a fazer uma manutenção, e a formação de profissionais, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer e tenho prazer de fazer, ensinar, fazer com que formo um bom técnico na área técnica. Eu não só vivo, eu amo realmente o que faço e gosto de passar esse conhecimento para quem está do meu lado, então nós temos equipe. Eu acho que a dificuldade maior foi essa formação do início. A partir do momento que estabilizamos e a formação dos profissionais, a coisa já foi mais do que normalmente. Sim. E Bruno, vocês hoje atuam no mercado brasileiro, e o mercado brasileiro tem ali as suas particularidades, né? Qual que é o maior desafio de atuar com geradores nesse mercado tão burocrático e muitas vezes complexo que é o brasileiro? Vamos colocar assim, é o mercado atual do Brasil, o Brasil sempre exige aí da gente muita criatividade aí para vencer os obstáculos que aparecem, né? Então, a empresa aí está fazendo 20 anos ano que vem, né? Temos 19 anos, enfrentamos aí nos últimos dois anos a pandemia, que foi um fator aí diferente, né? De tudo que a gente já tinha passado aí nessa trajetória, tá? Hoje enfrentamos um mercado com falta de matéria-prima, então temos tido dificuldade de matéria-prima, então isso dificulta alguns trabalhos, né? Alguns serviços que vão ser realizados, que acabam tendo atrasos por falta de matéria-prima, de material, tá? Então são as dificuldades aí do nosso mercado, além das dificuldades do cenário econômico, né? Então eu gosto muito de brincar que a gente, quando acha que as coisas vão evoluir, sempre surge uma novidade, agora estamos aí com essa nova crise aí na Rússia, a guerra, né? Então isso afeta o nosso negócio, mas temos que pensar positivo, né? O país tem tudo aí para crescer, evoluir. Nosso segmento é um segmento que o país necessita muito, então é um segmento de energia, né? Essa estrutura. É nisso que nós estamos apostando, principalmente em fontes de energias aí, como eu falei na resposta anterior, com equipa de gás, movidos a biogás, energias renováveis. Então a gente está muito nessa linha para continuar expandindo e o crescimento da energia nos próximos anos, tá? Sim. E Paulo, vocês, como bem disse o Bruno, estão prestes a completar aí 20 anos de mercado. Para você, qual foi o segredo ali? O que destaca vocês nesse período e faz com que a empresa de vocês seja diferenciada nesse setor? Uma das coisas que eu mais preservo é a transparência, o respeito ao cliente e trazer o cliente para a empresa e dedicar ele, não só praticamente amar o cliente, fazer de tudo o que possa ser feito. O cliente, nós estamos para fazer o trabalho para o cliente, não pedir o cliente para fazer o trabalho para nós. Nós estamos em serviço técnico de manutenção e ele precisa da máquina funcionando e nós não podemos deixar o qualquer horário. A dedicação total ao equipamento, porque o equipamento, a energia é fundamental. Se não tiver o gerador, estiver no escuro, a gente tem que dedicar isso aí. Então é um atendimento ali mais personalizado, então, Paulo? Mais próximo, mais humano? Mais próximo, mais humano, quer dizer, sentir a situação que ele precisa e dedicar isso aí. e arrumar, não simplesmente falar não tem jeito, não dá, a gente procura e até a última conseguir resolver e dentro de... Atendemos 24 horas. Meu perfil sempre foi assim e fazer esse trabalho em cima do... Não deixar, né? Não ficar tentando aumentar, arrumar solução sem... Tem que ter solução, tem que correr atrás e dedicar o cliente, fazer, quer dizer, ele nos contratou, nós temos que cuidar do equipamento dele, então ele tem que cuidar pra nós, nós vamos cuidar dele. E sempre, como eu falo, errar todos erramos, mas não podemos fazer o erro. Sim. Então, essa é a dedicação, porque nós estamos no campo do trabalho técnico, vamos acertar, vamos errar, mas não vamos deixar sem corrigir. Então, não fazer o erro é a melhor forma de manter o cliente na casa trabalhando com nós. Perfeito. E agora eu queria entender um pouquinho dos dois, começando pelo Bruno. O Brasil passa por crises hídricas, energéticas, isso até com alguma frequência, né? A gente tem ciclos ali que a gente encontra essas dificuldades. Vocês que estão no setor há muito tempo, ao que vocês atribuem esses problemas? É, Alonso, o que a gente vê muito é a falta de investimento do país em infraestrutura, né? Então, na verdade, se o país tiver um crescimento, o aumento do PIB aí, que a gente almeja, que o país espera, de fato, a gente vai ter uma dificuldade aí da infraestrutura, uma matriz energética ainda em trabalho, em evolução, faltando aí itens mais renováveis, como fotovoltaico, eólico, ainda uma matriz muito hídrica, a gente acabou de ter um período aí de escassez e chuvas no final do ano passado, isso alarma o sistema nosso de energia. a energia oferece toda a solução, principalmente da energia que a gente chama de stand-by, da energia de emergência através dos grupos geradores, estamos sempre atentos, então, eu acho que é uma tendência, o governo cada vez tem que investir mais na nossa infraestrutura, na nossa matriz, né? Incentivar com políticas públicas que possam ajudar aí a gente investir em novas fontes de energia e a energia está aí para atuar nesse mercado e dar todo esse apoio aos nossos clientes, como o Paulo bem comentou na resposta anterior, tá? Então, é isso que a gente enxerga um pouco do mercado, né? E dessas crises que vem tendo aí de energia, porque energia é fundamental e o consumo só vai crescer daqui para frente, né? E, Paulo, o que você pode complementar dessa resposta do Bruno? Você que já está nesse setor há tantos anos. É, se contar do início desse setor, comecei com geradores, onde usava geradores só para a emergência, alguns pontos de energia, conhecendo o Brasil, eu rodeio o Brasil todo, de norte a sul, trabalhando nesse sistema, o crescimento de energia, ele está sempre na frente da economia do país, o consumo de energia, ele sempre vai nos trazendo, se for do meu começo para hoje, você vai ver que hoje a energia e a alimentação o ser humano não fica mais sem. Então, o crescimento é um... Isso aí gera o consumo, vai ter crise, mas não tem investimento para acompanhar esse movimento, de consumo de energia. Muito bem. E, Bruno, vocês atuam com geradores que são equipamentos grandes, pesados, robustos, até pode ser um pouco menor, mas geralmente são equipamentos que necessitam de manutenção. Os clientes conseguem entender essa necessidade? Como é que funciona isso e qual é a importância da manutenção desses produtos para que eles tenham o melhor desses geradores? É, Alan, a gente, na verdade, o principal ponto da energia no nosso início, lá foi na manutenção, é o nosso core, o nosso core business, é o principal item nossa manutenção. Hoje a gente tem mais de 3.300 equipamentos na carteira de contratos de manutenção preventiva e, assim, cada vez mais o cliente vem se conscientizando que não adianta você ter um equipamento que é para suprir uma falta de energia, na maioria dos casos, 90% do mercado, são de equipamentos stand-by de emergência, se você não manter esse equipamento. Então, fazer o cuidado do equipamento, uma boa manutenção, seguir manutenções periódicas conforme os manuais dos fabricantes e dos motores, é crucial para que você tenha esse equipamento disponível no momento de falta de energia. Então, tudo isso que a gente comentou muito aqui da crise hídrica, da importância da energia, todo cliente que tem um grupo gerador instalado, ele tem porque a energia para o negócio dele é fundamental. Um minuto, cinco minutos sem energia, é um caos em diversos clientes. Então, se ele não fizer uma manutenção qualificada, uma manutenção rigorosa, ele vai ter um problema quando houver uma queda de energia e os prejuízos podem ser muito maiores. Então, a nossa visão é sempre um trabalho muito de manutenção preditiva e preventiva para evitar que esse equipamento falhe ou tenha alguma necessidade de corretiva nos momentos que ele deveria entrar em funcionamento. E isso vem cada vez mais sendo no mercado comprado essa visão, cada vez mais cresce o número de carteira e de clientes em contratos, de manutenções. Isso é uma tendência porque quem tem o equipamento tem que zelar por ele e a melhor forma de zelar é ter uma empresa especializada cuidando do seu equipamento. É isso que a Energi vem oferecer. Muito bem. Agora, para encerrar esse bate-papo, eu queria entender de vocês dois, começando pelo Bruno, como é que a Energi vê o mercado de energia para os próximos cinco anos aqui no Brasil? Alan, a gente vê um mercado hoje muito voltado para energias renováveis, o nosso sistema de geração de grupos geradores cada vez mais forte, principalmente os equipamentos a gás por tudo que hoje existe de questões sustentáveis. Trabalhando muito com equipamentos também com novas fontes como o biogás, que é um item que acho que o país aqui tem uma grande diversidade, tem condições de suprir muita energia através do biogás. Então, esse é o nosso planejamento para os próximos cinco anos em termos de matriz energética, em termos de soluções, é oferecer de fato para o mercado uma solução de grupos geradores a diesel, a gás, a biogás, para suprir essa eventual necessidade e muitas vezes oferecer até uma fonte de energia renovável e com melhor custo-benefício. Muito bem, como é que você pode complementar isso, Paulo? Hoje, o crescimento de energia, como eu já falei antes, a energia está sempre fazendo parte da vida de todos, não tem como ficar hoje sem energia. A produção de energia, no Brasil, você fala das usinas, sempre que é modernizado. Eu acho que chegou o momento de investir em outras fontes e não ficar só aí no óleo, nas hidrelétricas. Então, a partir desse momento, eu acho que o mundo está se acordando para outras fontes de energia e o Brasil também deve seguir esse caminho. Muito bem. E, Paulo, eu queria agradecer demais a sua participação por dividir conosco um pouco da tua história, da tua experiência. Muito obrigado e sucesso para vocês. Obrigado a vocês pela oportunidade de a gente estar podendo falar um pouco da história da energia, passando esse conhecimento essa vida toda de trabalho nesse ramo. A gente tem muita aí para passar, vou passar para as novas gerações, para que a Enérgio continue no mesmo segmento quando iniciamos lá, passando essa experiência para todos. Falando de nova geração, Bruno, eu queria te agradecer também que faz parte dessa nova geração. Muito obrigado pela sua participação e por contribuir com o nosso programa. Alain, agradecer a oportunidade, agradecer a participação do programa, poder trocar essa experiência, contar um pouco sobre a história da Enérgio, falarmos sobre as nossas visões de futuro e novos negócios. Agradecer a todos que têm a oportunidade de conhecer a Enérgio e quem não tem ainda, nós estamos aqui à disposição, venha ser um cliente de Enérgio. Se você precisar de soluções em energia, pode contar conosco. Muito obrigado a todos e agradecer novamente a participação no programa mais uma vez. Nós que agradecemos, muito obrigado. Empresários de Sucesso TV fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. E aí Música Música Legenda por Sônia Ruberti